O goletim desta terça-feira, dia 12 de janeiro, apresenta 9.180 casos confirmados da Covid em Sorriso. São 106 confirmações de infectados nas últimas 24 horas. Os casos ativos somam hoje 596, 30 a mais que ontem. O número de curados já chegou a 8.467. Ontem eram 8.394, ou seja, mais 73 pessoas estão curadas de ontem para hoje. O número de internados é de 20 pessoas, sendo 5 na UTI e 15 na enfermaria. O goletim aponta também 274 casos suspeitos da doença. Ontem eram 288, 14 pessoas a menos hoje. Mil pacientes estão sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde em casa, 52 a mais hoje. O número de profissionais da saúde afastados pela doença é de 9 pessoas. Ontem eram 7 profissionais. Além dos 117 óbitos confirmados, uma morte segue a investigação. E aí E aí E aí